Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bem, hoje quarta-feira, 8 de novembro de 2023, isso aqui é a Praça Francisco Bueno Brandão, na cidade de Ouro Fino, em frente à Escola Coronel Paz. Vocês estão vendo aqui atrás o obelisco, tá? De volta no lugar, eu vou mostrar pra vocês o trabalho que a Prefeitura de Ouro Fino realizou na manhã dessa quarta-feira, recuperando o obelisco, né? A conversa é que ele seria mudado de lugar, que não ficaria ali mais, aquela coisa toda. E aí, o pessoal preferiu voltar no local, já que em 73 anos, né, com o obelisco ali, é o primeiro fato de um acidente que causou um prejuízo, tá bom? Vamos assistir isso daí, tá? Tem um recado rápido de um dos parceiros na sequência, então se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, perfis oficiais do Facebook passando na sua tela neste momento, tá? Eu volto na sequência com as imagens aqui do pessoal trabalhando, arrumando o obelisco na cidade de Ouro Fino. Valeu! Olá pessoal, eu sou o Alain do Grupo Cefex, e o nosso plano nos oferece os seguintes benefícios. Descontos em clínicas, farmácias e laboratórios. Hoje estamos com uma parcela de R$ 34,50, e não cobramos adesão em três meses de carência apenas. Venha conferir! Esse aqui é o obelisco. Esse obelisco foi construído em 1950, e na época foram colocadas as cinzas do guarda-morto escosa dentro dele. As cinzas ficaram armazenadas aqui. E em 1978 as cinzas foram transadadas para a Praça Central, no cemitério de Ouro Fino. E aí o que aconteceu? Semana passada, na véspera do feriado, um ônibus que faz o transporte escolar, o motorista acabou causando um acidente aqui. E aí ele bateu o obelisco, que estava causando um risco de queda, né? Machicar alguém, danificar o veículo, alguma coisa assim. E aí a Defesa Civil fez a interdição do local, e ficaram de arrumar na segunda-feira, eu recordo. Agora eles estão removendo, não sei se eles vão remontar ou se eles vão mudar de local. Vou descobrir agora com o Flávio o que vai ser feito aqui. Estão usando um guincho emprestado de uma empresa da cidade, mais uma reta escaladeira da Prefeitura, e vários funcionários aqui para fazer a remoção. Ainda não sei, ainda não tem informação de onde vão colocar ou se eles vão remontar. Depois a gente vai falar de nós também na reportagem, vai falar bem. Vamos lá só, a gente colocar... Não, tem o susto de madeirinha ali, ó. Ah, depois a folha com o pé de cabra, tira a madeirinha e enxerga. Não, para a gente tirar a cinta. Então. Não, não vou passar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bem fechando a lâmpada. Pode fechando e baixando. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos ver. Vamos ver o próximo. Amém. Amém. Vamos ver o próximo. Amém. Pera aí. Pode ir. Não é zero, não é zero? Não é zero. Qudar lá... Quete. A seguir. Pra adalah. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou a Heloísa, aqui do Café do Matão. Estou aqui para falar da promoção. Cada 100 embalagens devolvidas, você ganha um pacote cheio e um botãozinho para concorrer a uma televisão de 32 polegadas no final do ano. Vem participar. Bom, muito bem. Vocês viram, né? O pessoal trabalhando aqui, a Prefeitura de Orofino, vários funcionários, o coordenador de Defesa Civil supervisionando os trabalhos, que é o Flávio Caniello, e aí recuperaram o obelisco. Está no lugar, voltou, a pessoa achara que ia ser retirado aqui da praça, ia ser levado para outro local. Existia, sim, uma conversa de que ele mudaria de posicionamento dentro da praça mesmo, mas acabaram optando por mantê-lo no local original. Valeu, até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho aí, tá bom? E putz-chu por aqui, acompanhando o que acontece em toda a região. Valeu, até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.